Eu que caí de cavalo Ai meu coração, sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama da porta, sem tu minha vida Com a saudade da mexica Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Pior que caí de cavalo é não te ver O moreno só vale dizer Respeita a cachaça que hoje eu vou beber Com a rola lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama da porta, sem tu minha vida Com a saudade da mexica Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta, é Mas peraí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui Na tela do celular você ligando pra mim Me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer que senti saudade Tá dizendo que tá louca de vontade de me encontrar Pra gente ficar Pode ser no desvio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Que hoje à noite o bicho vai pegar Pode ser no desvio, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Que hoje à noite o bicho vai pegar Mas sem se apegar Mas peraí, é isso mesmo que eu tô vendo aqui Na tela do celular você ligando pra mim Amor, me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer que senti saudade Tá dizendo que tá louca de vontade de me encontrar É só um pente rala, eu gostei do perigo Mas não vem com essa de se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Que hoje à noite o bicho vai pegar Mas sem se apegar É só um pente rala, vem aqui pra casa Já posso mudar você, acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele E quando vai que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim, não aceitei, acabou, o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber, primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você, é que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É um brasileiro Vai pra cima Se a paz não dá você, acho que eu vou abrir mão Se fosse amor não ia ter, nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ele, chances pra ele E quando vai que eu vou desistir, aí você vem dar asas pra mim Chances pra mim Não aceitei, acabou, o seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber, primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você, é que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu me amo bem mais, quer saber, primeiro é o segundo, é o terceiro Não é você, é que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer E é, 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 é É um brasileiro É o mais dinheiro do Brasil Vai, brasileiro! Essa é a da de verão, salvadão Bora cantar comigo, Luana Ao te dizer te amo, começo a tremer a voz O medo do não, de não me querer jamais O tempo estranha, acelera o coração Pega em suas mãos, que me tranquiliza mais Doce e toca, que também queres me amar Te joga em meus braços, entramos em erupição Que intenso amor, nós damos a mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Que intenso amor, nós damos a mesma sensação Enlouquecendo estou, muito amor, muita paixão Louco demais Louco demais Eu tô louco demais Até que rola uns clássicos, né? Se pode tocar E também queres me amar Se joguei nos danços Entramos em erupição Que intenso amor Nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Que intenso amor Nós dois da mesma sensação Enlouquecendo estou Muito amor, muita paixão Louco demais 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 Chama quem gostou Ela parece o homem que quer se vai valer Oh, oh, naná Menina, seu nome é nana Insevida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa nana Ela gostosa, ventosa Dança sem parar Oh, naná Oh, naná Ela parece o homem que quer se vai valer Oh, oh, naná Menina, seu nome é nana Insevida linda, boa de frente e de trás Dança sem parar Menina, como dança essa nana Ela gostosa, ventosa Dança sem parar Oh, naná 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 São danos de que arde o coração Sente muito o que me faz rastrer Bate um rio, solidão Quando estou longe de você Vindo ao ver com os amigos Pra ir na ausência que me faz Mas queria estar contigo Ficar longe de você, ruim demais São danos de solidão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima só dentro do céu por dentro Saudade, solidão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima só dentro do céu por dentro Orame Certo-o teach-o Não, 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 não Orame Vindo ao ver com os amigos Pra ir na ausência que me faz Mas queria estar contigo, ficar longe de você é ruim demais Saudade, solidão, sangue é no coração Saudade, sofrimento, requer meu contorno, espero por dentro Saudade, solidão, sangue é no coração Saudade, sofrimento, requer meu contorno, espero por dentro Oh, no, 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 no Quando eu conheci você, se era tão meio que eu me apeguei demais Éramos dois em um só, mas parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém, tava festando com a amiga esquisito demais E eu pra não ficar pra trás, eu peguei ela também, foi cabarei na minha vida Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Eu conheci você, se era tão meio que eu me apeguei demais Éramos dois em um só, mas parece que o tempo conspirou contra nós Você se apaixonou por alguém, tava festando com a amiga esquisito demais E eu pra não ficar pra trás, eu peguei ela também, foi cabarei na minha vida Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Pra casa eu não volto mais, tu já tirou minha paz, jogou minhas roupas na rua Eu vou pra Minas Gerais, lá tem mulher demais, vou me enroscar com as duas Eu vou pra Minas Gerais Tô na esquina, tô naqueles bar que eu te conheci, venha me buscar Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naqueles bar que eu te conheci, eu me brilhaguei Eu tô no chão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, vivi sem ti, mas não nesse Vem, fiquem comigo, eu não aguento mais, só serve você Já servei você, já servei você, já servei você Não mande outra pessoa, só servei você Eu servei você, já servei você Eu servei você, já servei você Não mande outra pessoa, só servei você, já servei você E com o peixão, dói a minha alma, dói meu coração Eu disse que aguentava, vi me senti, mas não resisti Vem, fiquem comigo, eu não aguento mais, só servi você Só servi você, só servi você, só servi você Amante outra pessoa, só servi você, só servi você Só servi você, só servi você, só servi você Amante outra pessoa, só servi você, só servi você Aquele que pediu, eu gravei de novo Ei, vai dizer como está, nunca mais te vi, não falamos mais Eu estou bem, tá tudo na paz, o que desejo é que também estás Você não pode ficar só, quem disse mesmo te dá Por favor, olha a sorriso, permita ser feliz, tô tocando a minha vida aqui Quer me ver feliz ou não quer, então salva-me Não quero outro homem, eu não quero, você sabe Quer me ver sorrindo, não pro telefone, yeah Tem que estar aqui, me salve, tem que estar aqui, me salve Não quero outro homem, você sabe, yeah Ei, vai dizer como está, nunca mais te vi, não falamos mais Eu estou bem, tá tudo na paz, o que desejo é que também estás Você não pode ficar só, quem disse mesmo te dá Por favor, olha a sorriso, permita ser feliz, tô tocando a minha vida aqui Quer me ver feliz ou não quer, então salva-me Quero outro homem, eu não quero, você sabe Quer me ver sorrindo, não pro telefone, yeah Tem que estar aqui, me salve, tem que estar aqui, me salve Quer me ver feliz ou não quer, então salva-me Não quero outro homem, eu não quero, você sabe Quer me ver sorrindo, não pro telefone, yeah Tem que estar aqui, me salve, tem que estar aqui, me salve Não quero outro homem, você sabe, yeah O que? A CIDADE NO BRASIL 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 E DEPOIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É tudo o que eu desejei Pode ser daqui a três anos ou até mais Mas juntos vamos ficar Sabe por quê? Por quê? Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Deus fez você pra mim E eu fui feita pra você Nosso amor é assim Tudo a ver Seu que é dança-fouro Evita-se que o choro é cheiro de álcool na roupa A fumaça na sala, o cígero cheio De arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Se não for com você, não vai ser com ninguém Dói saber que nossos filhos nem vão nos errer Dói saber que não vai ter festa nem briga pelo seu buquê Dói saber que nossos filhos nem vão nos errer Dói saber que não vai ter festa nem briga pelo seu buquê Evento cancelado, vestido diferente Curto e vermelho eu passei de frente E eu, eu digo solteiro pra sempre Dói saber que não vai ter festa nem briga pelo seu buquê Tava sem graça Procurando sorrisos Umas doses dos tragos de larga Provei da noite Provei da farra Mas tudo não passou de uma brisa Eu saquei Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar sem É só curtir com o meu bem Com o meu bem Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar sem É só curtir com o meu bem Com o meu bem Não tem cura melhor do que isso Seu poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão Não tem cura melhor do que isso Seu poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão Tava na bad Tava sem graça Procurando sorrisos Procurando sorrisos Procurando sorrisos Umas doses dos tragos de larga Provei da noite Provei da farra Mas tudo não passou de uma brisa Eu saquei Que pra eu ficar bem Que pra eu ficar sem É só curtir com o meu bem Com o meu bem É só curtir com o meu bem É só curtir com o meu bem Com o meu bem Não tem cura melhor do que isso Seu poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão Não tem cura melhor do que isso Seu poupão Desce, acalma o coração Só me eu fico tranquilão Tranquilão Oh, Chito Brasileira Oh Seu poupão Poupão Seu poupão Seu poupão Seu poupão Seu poupão Seu poupão É, pode me dançar Seu poupão 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 Chama 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 Ôhôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vamos lá Vamos lá Vamos lá Entendi, deixa eu te ajudar É o jeito que eu toco É assim que eu vou cantar É assim que eu vou cantar Quero ver mulher uma festa avançar Sou um piseiro de esquema e um caba bom pra agitar Para mim já entendi, deixa eu te ajudar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar É o jeito que eu vou cantar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar É o jeito que eu toco, é assim que eu toco, é assim que eu toco Ei, o mundo sabe dançar, pode ser domina, que gostosa, que gostosa Ei, o mundo sabe dançar, pode ser domina, que gostosa, que gostosa Ei, o mundo sabe dançar, pode ser domina, que gostosa Ei, o mundo sabe dançar, pode ser domina, que gostosa Ei, o mundo sabe dançar, pode ser domina, que gostosa Que eu desejo seus beijos em mim Que eu desejo seus beijos em mim Você chegou e me enganou Caí em seus braços, eu sou todo seu Essa paixão quis me ver e aprendi O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim Você chegou e me enganou Caí em seus braços, eu sou todo seu Meu coração me enganou só porque O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim O amor que eu desejo seus beijos em mim Por favor Brasileiro 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 E aí 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 E aí